Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como que vocês estão? Eu estou muito bem. Hoje é domingo, é o dia dos parabéns do Théo. E a gente acordou bem cedo por aqui, são 7 e 15 da manhã agora. Estou fazendo um cafezinho para a gente tomar aqui. E adivinha, gente, está chovendo. Choveu a noite inteira e está chovendo, está o tempo bem fechado. E a ideia era fazer o parabéns do Théo lá no parque, mas eu não sei se vai dar certo, gente, porque lá é céu aberto, né? Então se estiver chovendo não dá para a gente fazer o parabéns dele lá. Então eu vou observar o dia hoje como vai ser, daqui para depois do almoço se limpar bem o céu a gente vai. Senão a gente vai fazer aqui em casa mesmo, porque vai ser o jeito, né? Deixa eu mostrar como está lá fora para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha como o dia amanheceu, gente. Tudo molhado, está pingando, chuviscando ainda. E totalmente nublado, fechado, está vendo? Totalmente fechado. Então se o dia não colaborar, se o tempo não colaborar... Olha, tem um passarinho ali andando, está vendo? Se o tempo não colaborar, a gente vai ter que fazer aqui em casa mesmo. Aprovisar aqui em casa mesmo. Estamos indo ali no mercado agora, vou comprar pão, comprar os refrigerantes, que ainda faltam para hoje. Vou ver o que o senhor compra os pães do cachorro quente também. Então está ali já amarradinho. E essa boca, menino? E o exe está ali arrumando o portão, que deu um probleminha ali, não sei o que que é, ele está ali resolvendo. Mas vamos lá no mercado, né, Théo? E na volta eu vou terminar de arrumar as malas, já colocado no carro, tudo que a gente vai levar, porque a gente vai viajar essa madrugada. E vou começar a organizar a casa, porque eu acho que provavelmente vai ter que ser aqui em casa mesmo. O dia continua bem fechado, ó. Bem dublado. Dublado é ótimo. Bem nublado. E é isso, vai ter que ser aqui em casa, então a gente vai se adaptar novamente, né? Fazer o quê? Na rua, gente, agora eu vou dar um talento aqui nessa cozinha, porque está bem bagunçada. Vou dar uma arrumada nessa casa, vou terminar de organizar as roupas, vou lavar a área para poder começar a fazer a decoração do Théo. Porque esse ano quem vai decorar sou eu. Não vou pagar ninguém para decorar, então eu mesma vou fazer. Então eu tenho que estar bem, sabe? Começar com bastante tempo para poder dar tempo de fazer isso. Ele está aqui comendo pão. Consegui achar pão francês para o cachorro quente, que na minha opinião fica muito mais gostoso. Compramos refrigerante também. E é isso, agora eu vou dar um talento aqui na casa, então bora lá comigo limpar a casa. Então eu vou dar uma arrumada aqui na casa. Gente, já dei uma organizada na casa, totalmente arrumadinha, tá vendo? Já arrumei ali, já almoçamos, arrumei a louça. Lavei essa área aqui, eu não mostrei porque pra não ficar, sabe, muito comprido, eu quero mostrar decorando e tudo mais, a área já tá lavada. Eu tô pensando em colocar a decoração aqui, ó. Vou fazer um arco de balão, o choque que eu vou estender. Vou fazer um arco de balão, vou colocar aquela mesa do micro-ondas aqui pra pôr o bolo em cima, vou pôr uns balões embaixo. Desse canto aqui eu quero colocar um tapete pras crianças ficarem brincando, vou botar desenho aqui na televisão pra elas assistirem. E os adultos vão ficar nessa outra parte aqui, que é onde fica as redes, a gente coloca as cadeiras, a gente vai socializar aqui. O sol saiu, deixa eu mostrar como que tá aqui, ó. Sol e o tempo está limpo. Mas a previsão pra 4 horas da tarde é de chuva, de novo. Então eu tô com medo de confiar, tipo, porque lá no Google, na previsão do Google, eu tava dizendo que entre as 9 da manhã até 1 da tarde ia ser sol. E depois ia ter pancadas leves de chuva. Então eu tô com medo de marcar pra lá e chover de novo. Então eu acho que eu vou deixar aqui em casa mesmo, porque já choveu mais cedo, eu tô com medo de, sabe, vir essa chuva da previsão. E acabar desmanchando, a gente tem que sair correndo. Então é melhor fazer uma coisa mais certa, né? Eu vou fazer aqui em casa mesmo. Então, já lavei, agora daqui a pouco eu vou começar já a decorar e eu vou mostrando pra vocês conforme as coisas forem acontecendo. As decorações, eu vou encher balão, vou fazer um arco de balão. Vou pôr aqui na mesa os trenzinhos que eu fiz pra ele. Deixa eu mostrar pra vocês as lembranças. São poucas pessoas, eu comprei 10 tubetes, ó. Aí fiz os adesivinhos, coloquei jujuba dentro, ó, tá vendo? 10 tubetezinhos e garrafinhas assim também, ó, até o 2 anos. Pra dar de lembrancinha pras crianças. Esse aqui, ó, é a fita que eu vou colocar o balão pra fazer o arco de balão. Comprei balão também e na hora que eu for decorar, vocês vão ver, gente. Tanto que vai ficar lindinho, mas eu adorei o resultado desse aqui, ó. Sério, ficou muito fofinho. Ui, ui, agora é decorar. Aquela mesinha no micro-ondas que tava lá dentro, ó, coloquei aqui fora. É ela que vai ficar o bolo, os docinhos e as decorações. Tô na dúvida se eu coloco nessa parede ou se eu coloco nessa parede atrás de mim. Enquanto eu decido, eu vou encher os balões e vou colocar aqui no arco já. Pra eu poder ter uma noção de onde que eu vou pôr ele. Telzinho dormiu, graças a Deus, eu consegui agora decorar tranquila. O arco tá ficando assim, ó. Eu acho que tá dando certo. Eu tô colocando dois em cada buraquinho, tá vendo? Dois em laranja, dois em amarelo. E tá ficando assim. Aí o Wesley já encheu esse monte aqui e a gente tá... Ó, o tamanho do arco que já tá, gente, tá dando certo. Desse jeito, tô colocando de dois em dois nos buraquinhos aqui da fita. Ainda tem esse pedaço de fita aqui pra pôr. E a gente encheu já alguns balões. Tem mais alguns pra encher. E ainda tem esses cristalzinhos aqui, essas... Eu não sei nem como é o nome disso aqui. Que eu usei no ano passado, usei no aniversário do Wesley, sabe? Eu gosto de guardar essas coisas porque sempre precisa, ó. Agora mesmo já vai servir pra decorar. Vai ficar muito bonitinho. Terminamos o arco. Tá ali já todo emboladinho ali atrás. Eu já coloquei aqui os balões nesses trinzinhos aqui, ó. Que eu quero colocar aqui no chão, na frente da mesa aqui, pra ornamentar com os balões lá atrás. E aqui que eu vou colocar a decoração e o bolo, essas coisas, né? Agora o Wesley tá pensando como que a gente vai pregar eles lá em cima. Você vai botar prego? Não. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas ficou muito bonito, gente, ó. A fitinha funciona. Gente, começando a pegar a forma. Já botei os tratores dele ali posicionados. Vai ter que ficar esses azuis aqui porque é o que ele tem. Vai ficar meio que fora da cor, mas é bom que dá uma quebrada. Daí já coloquei os docinhos ali pra arrumar. Tô esperando até eu acordar pra o Wesley colocar o arco ali em cima. E fechou. Vai ficar assim. Depois eu mostro pra vocês tudo finalizado com os docinhos e o bolo. Mas tá ficando muito fofinho. Olha aí os docinhos aqui. Vou colocar o bolo e os brigadeirinhos. Aí aqui ficou assim as lembrancinhas, ó, que a gente fez. Junto com os tratores, ó. Eu acho que ficou bem legal. E eu coloquei os balões aqui no chão, né? E aí vai ter esse arco ali, ó. Depois de pronto vai ficar lindo, 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 lindo. E aí Tchau! Tchau! Tchau!